Bom dia, queridos. Graças e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às seis horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos juntos meditando nessa palavra que nos enche, que nos cura, que nos fortalece, nos alimenta. Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus. E eu me sinto sempre um privilegiado de ter a tua companhia aqui todos os dias, vendo o vídeo, recebendo essa palavra. Eu sei que tem gente que já criou o hábito de assistir o Mãe de Paz, gente que vai tomando café da manhã, assistindo a pregação, fazendo as suas atividades domésticas, indo para o trabalho, coloca o fone de ouvido e vai assistindo a mensagem, a palavra. E sempre é muito bom nós ouvirmos a voz de Deus, principalmente nos tempos que nós temos vivido, que têm sido tempos muito difíceis. Então, vamos agradecer a Deus por esse dia, vamos louvar o Senhor pelo fato de estarmos de pé, de termos levantado e o Senhor ter nos dado saúde para estarmos de pé. Vamos orar o Senhor, Pai. Muito obrigado pelo fôlego, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo teu amor, tua bondade, tua presença. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso. O Senhor ter cuidado de nós e o Senhor ter suprido todas as nossas necessidades. Eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é bom. Te agradecer porque a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecer porque, ainda que muitas das vezes nós mesmos serem fiéis contigo, o Senhor continua sendo fiel conosco. O Senhor cumpre com a sua palavra e o Senhor é um Deus verdadeiro. E eu oro te pedindo que o Senhor fale com essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra atinja o seu coração de uma forma poderosa. Continua abençoando os inscritos, colaboradores, intercessores, membros, patrocinadores e tantas pessoas que nos ajudam a continuar pregando a palavra na internet. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom poder te receber aqui mais uma vez de Mãe de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando aquele like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às seis da manhã, meio-dia, às dezoito horas, que sempre vai ter uma palavra poderosíssima para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 41. O versículo é o de número 6, que diz assim, Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Olha que palavra forte. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Bom, primeiro a gente entender que é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Então você percebe também que esse versículo aqui, ele está estimulando você a não andar sozinho. Eu sei que muitas das vezes, as decepções, frustrações, as feridas que a gente vive na vida, faz com que a gente se isole. Isso é absolutamente normal, principalmente uma pessoa que já é vivida, que passou por muitas experiências negativas. Isso faz você se isolar. Mas Deus não nos criou para que nós viéssemos viver uma vida isolada. Pelo contrário, Deus nos fez com a responsabilidade e a necessidade de interagir com o próximo. Você percebe que se você colocar um ser humano dentro de uma ilha que não vai se relacionar com ninguém, que vai ficar a vida inteira sozinho durante 10, 15 anos, ele pira a cabeça dele, ele muda a cabeça dele. Ele perde um pouco a noção, o bom senso. Ele vai automaticamente sendo influenciado por alguma coisa negativa, pelo fato dele sair da normalidade dele. Então, é importante nós convivermos, é importante nós interagirmos, interagirmos. Ih, tu não vai sair. É importante a nossa interação com o próximo. É importante a gente ter relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque são justamente essas pessoas que são instrumentos de Deus para nos ajudar, para nos curar. Ah, pastor, mas pessoas ferem, eu sei. Pastor, pessoas machucam, eu sei. Mas tem pessoas que ferem e tem outras que curam. Tem pessoas que machucam e tem outras que nos ajudam a se sarar, a serem restaurados, renovados, sabe? Quem é que nunca passou por um momento de alegria por causa de uma amizade, por causa de um relacionamento? E pessoas que te proporcionaram excelentes momentos na sua vida, te ajudaram em momentos de crises, de dificuldades, né? Existem amigos que às vezes não têm o poder de resolver o seu problema, mas ajudam a amenizar a sua dor, sabe? Isso é importante você ter para a sua vida, você ter bons relacionamentos. Agora, é claro que da mesma forma que um bom relacionamento te ajuda, te edifica, te faz crescer, a gente sabe também que um relacionamento errado, uma amizade errada, ela desgraça a sua vida, sabe? Eu não estou passando a mão aqui dizendo que todas as pessoas são boas, não. Eu sei que muitas vezes nós passamos por circunstâncias onde a gente se frustra, a gente se decepciona com pessoas. Isso é normal. Agora, você não pode deixar com que as feridas, os traumas que você viveu, te impeçam de conhecer outras pessoas, te impeçam de ser feliz, te impeçam de conviver, te impeçam de se relacionar, porque isso é vida. E Jesus nos fez para vivermos assim. É o que eu estou dizendo. Jesus não me fez para viver isolado. Jesus me fez para viver em comunhão com o próximo. Nós não fomos feitos para andarmos sozinhos, para vivermos sozinhos. Nós fomos feitos para compartilhar com o outro. Sabe? Se Jesus quisesse, se Deus quisesse que o homem vivesse sozinho, ele não criaria Eva para Adão. A própria Bíblia fala que Deus achou bom. Achou bom. Criar uma companheira para Adão. Por quê? Porque Deus não queria que ele andasse sozinho. Deus queria que ele tivesse alguém para desfrutar de tudo que Deus fez. Sabe? Então, esse versículo está baseado nesse pensamento. Aí ele diz, um ao outro ajudou. Ou seja, é necessário, às vezes, a gente ter pessoas que possam isso, possam nos ajudar. É óbvio, não serão muitas pessoas, não é uma multidão, não é muita gente, mas a gente vai ter alguém que vai nos ajudar. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, Isaías está sendo muito claro aqui, mostrando para nós, a importância da gente ter pessoas do nosso lado que venha nos ajudar, que venha nos incentivar, se esforça, vai dar certo, vai melhorar, vai crescer, essa fase vai passar, você vai conquistar coisas maiores, melhores, você vai ter... Sabe? É bom você andar com gente que te põe para cima. É bom você andar com gente, sabe? Que te ajuda a crescer, que te estimula a crescer, que está todo o tempo te incentivando, faz isso, sabe? Para você progredir, você melhorar, você construir coisas maiores e melhores na sua vida. Isso é ótimo. Procure esse tipo de relacionamento, de pessoas que te incentive, sabe? Não é pessoa que fica o tempo todo batendo no teu ombro, sabe? É sem te estimular a crescer, sem te estimular a melhorar de vida. Não, não, não. Tem esse tipo de relacionamento que te coloca para cima. Você precisa melhorar, você precisa crescer. Olha, você não era assim, você está mudando para pior. Alguém que sempre possa te dar uma palavra a ponto de trazer melhoria, a ponto de trazer crescimento, construção para a sua vida, sabe? Um ao outro ajudou, ou seja, eu ajudo o outro e o outro me ajuda. Eu estendo a mão para o próximo e o próximo estende a mão para mim. Eu faço por alguém e alguém faz por mim. Isso aqui está falando de semeadura também. A importância de você ser bom, a importância de você ser alegre, a importância de você ajudar, a importância de você compartilhar, estimular outras pessoas, sabe? Ah, pastor, mas como é que eu vou incentivar? Eu só recebi coisa ruim na vida, a pessoa está sendo ruim comigo. Calma, esse é o caráter delas. Talvez você se machucou porque alguém foi ruim com você, mas você não tem que ser ruim com alguém porque foram com você, sabe? A natureza deles tem que ser diferente da sua. As suas atitudes precisam ser diferentes. Então, não é porque te traíram, não é porque te feriram, não é porque te machucaram, que você vai dar o troco, que você vai agir igual. Você não tem o caráter deles, sabe? O seu caráter é ser incentivador, o seu caráter é ter um bom coração, o seu caráter é estimular a pessoa de uma forma positiva, com alegria, trazendo coisas boas para o seu coração, certo? Então, guarda essa palavra para a sua alma. Um ao outro ajudou e disse, esforça-te, tenha bons relacionamentos e que esses relacionamentos sejam instrumentos sempre para te edificar e te fazer crescer. Pai, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua voz e o quanto essa palavra alimenta a nossa alma, a nossa fé e nos incentiva a continuar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Agora eu oro por essa pessoa, te pedindo que o Senhor abençoe a vida dela, a casa dela, a família dela, coloque boas amizades sobre a vida dela, bons relacionamentos, amigos sinceros, amigos verdadeiros, pessoas que possam incentivá-la a crescer e a melhorar de vida. Eu abençoo a vida dela, em nome de Jesus, amém. E amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente, manda para geral para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu aqui na internet. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele, você vai se tornar o intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aqui no YouTube. Quando você comenta, do lado aparece o selozinho de membro que é muito legal, que mostra que você está ajudando o canal e acima de tudo você se torna alguém que vai incentivar o Mãe de Paz, os devocionais que nós temos feito aqui pela manhã todos os dias no YouTube. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz ter sido uma bênção na minha vida e eu entendo que a palavra de Deus é relevante e eu quero que mais pessoas sejam impactadas por essa palavra. Como é que eu faço para deixar uma oferta no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que é relevante a pregação da palavra do Senhor aqui na internet. Aguarda aqui amanhã às seis horas da manhã no Manhã de Paz e fica com essa palavra no teu coração. Um ajudou o outro, um ao outro ajudou e disse esforça-te. Eu ajudo o outro, eu incentivo o outro, da mesma forma eu vou colher isso para a minha vida e eu procuro cercar a minha vida com bons relacionamentos. eu procuro cercar a minha vida com gente que me coloca para cima, com gente que me estimule e não deixo com que as feridas que eu vivi, os traumas que eu passei lá atrás me impeçam de se relacionar com as pessoas, porque eu entendo que da mesma forma que tem pessoas que ferem, também tem pessoas que curam, tem pessoas que machucam e tem pessoas que são instrumentos de Deus para a nossa vida. Até amanhã, um abraço. E aí E aí